Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos... Esqueci o nome da pista. Ah, no. Acerto Corsa Competizione, pelo menos o nome do simulador eu lembrei. Essa é uma corrida online. Ah, meu Deus, achei que ele me bateu ali atrás. Essa é uma corrida online. Comentaram no vídeo do iRace que as corridas online no... No Competizione tá muito boa. Eu tô num servidor público, então aperta os cintos que o negócio vai ser... Alguma coisa. Opa, bandeira verde. Oh, meu Deus. Para de falar, Turco. Para de falar e corre. Ui, calma. Calma, 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 calma. Opa! Ele rodou antes ali, hein. Nem vem. Enfim, vambora. Cuidado. Por enquanto, muito bem essa primeira curva, hein. Meu Deus. Que impressionante. Nossa, ninguém bateu em ninguém ainda. Esqueci o nome da pista, cara. Eu não vou falar o nome da pista porque eu esqueci. Depois eu vejo. Ui. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Foi só falar. Nossa, que pancada. Ô, meu queridão. Cuidado. O carro tá traseiro, cara. São 15 minutos de corrida. Ela começa nesse finalzinho de tarde aqui. Vai. Caramba. Aparentemente, anoitecer durante a corrida, pelo que eu entendi. Não fiz nenhuma volta. Eu conheço a pista, embora eu não lembre o nome dela. Mas andar que é bom, não andei mesmo, não. Então, não esperem, como sempre, não esperem muita coisa de mim. Porque, caramba, que loucura isso aqui. Caramba. Clear on the left. Tá meio esquisito. Tá meio traseiro. Eu coloquei uma opção de setup agressivo que tem ali. Então, o negócio tá meio esquisito. Ui, olha, 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 olha. Meu Deus do céu. Que que é isso? Que que é isso? Caramba. Será que... Não é freio. Não pode ser freio porque eu não tava freando. Isso tem cara de pouco... De pouco aerofólio. É Zolder, né? É Zolder o nome dessa pista. Meu Deus do céu. Dificuldade, Turco. Dificuldade. Dificuldades primárias aqui. A galera também que tá pior do que eu. O objetivo é não bater em ninguém e não sair da pista. Vamos ver. Nossa, mas que estranho. Eu não sei se eu deveria tirar um pouco do controle de tração porque o carro fica muito morto com esse... Conheci tanto de controle de tração que é por padrão do acerto Corsa competicione. Embora a estabilidade esteja daquele jeito. Eu acho que eu errei em colocar esse... Esse setáculo agressivo aqui. Eu não tenho habilidade pra ensinar. Vamos ver. Uh! Uh! Aí, já foi. Foi, foi, foi. Não foi. Meu Deus. Nossa. Caramba, cara. Essas três primeiras curvas aqui, ó. Tão um terror. Três não. Sei lá. A curva um e essa aqui. Ó. Tem que fazer devagarzinho. Aí já... Uh! Aí já era. Porque eu não vou ter velocidade pra acompanhar os sarros da frente, não. Deveria ter colocado um outro setup lá que tava mais... Mais tranquilo, aparentemente. São setups padrões que vem já no simulador. Eu... Pensei, né? Vou colocar o agressivo aqui. Afinal, aqui é Lewis Hamilton. Aqui é... Sei lá. Satoru Nakajima na neve. E realmente é Satoru Nakajima na neve. De modo geral, vamos lá. Corrida bastante limpa até agora. Algumas saídas de pista. Uma pancada absurda na minha traseira ali, na primeira chicane. Né? Tudo bem. Sempre tem um mais... Imbecil que não sabe... Que na primeira volta você não pode frear onde você freia normalmente, porque tá todo mundo embolado. Mas enfim, tudo bem. Gente com déficit de inteligência a gente conhece em todo lugar. Voltamos, voltamos. Seguinte. Eu tive que literalmente estacionar o carro porque a minha câmera parou de gravar. Então, pelo bem do vídeo, eu pensei até em desistir de gravar na hora aqui e continuar correndo. Mas... Não tá valendo nada. Então eu estacionei o carro rapidinho. Ai! E... Apertei o rack de novo. Tomara que ela não pare novamente. Ela esquentou. E quando ela esquenta, ela desliga sozinha. Então... Se você estiver vendo esse vídeo, é porque ela não esquentou de novo. Se ela parar de gravar, eu vou... Desistir de gravar isso aqui. É, eu perdi algumas posições. Ganhei outra ali pelo visto já. Enfim... Deu uns 30 segundos de vídeo. Nada demais. Acho que foi 30 segundos. Não sei também. Fala um monte de coisa aqui que eu não tenho certeza. Então... Desculpa. Caramba! É gostosa essa pista, cara. Ela me lembra muito de corrida dos anos 80. Já vi muitas corridas do grupo... Do grupo B aqui. Teve... Fórmula 1... Meu Deus do céu! Fórmula 1 aqui. Eu acho que... Acho que nunca nenhum brasileiro ganhou aqui, né? Acho que não. Teve corrida de Fórmula 1 aqui nos anos 70 e começo dos anos 80. Eu acho que foi isso. Acho que até 84 que teve corrida aqui. Eu lembro de ver um documentário de 84. Tá vendo? Você começa a falar... A falar coisas que não é da corrida. Acontece isso. Mas acho que foi em 84. Algum carro da Ferrari ganhou em 84. Eu não lembro direito agora. Sei lá. Nem lembro quem corria na Ferrari. Olha o Bureto corria na Ferrari. Não lembro. Enfim. Mas é uma pista bem legal. Bélgica. Eu só não lembro se tinha essas duas chiquenes aqui. Isso tem cara de... De solução... Recente. Olha esse céu que bonito, cara. O acento com essa competição é bonito, né? O que não é bonito é isso. Como pode, cara? Eu acho que ele tá com pouco aerofólio. Tá com pouca asa. Porque aí, o que que acontece? Na hora de fazer curva veloz, o carro não consegue. É... Querer fazer curva... É igualzinho a reação. Tá igualzinho a carro de Fórmula 1 quando você coloca pouca asa. Ele começa a sair de traseira. Se você tem habilidade pra... Pra segurar... Você segura. Você dá um... Um... Um chacoalhado ali no volante. Acelera e vai embora. Eu, meu amigo. Se eu estiver andando de fusca a 30 por hora, eu vou ter problema. Ô, meu querido. Fica aí. Eu vou ter problema. Então... Opa. Mensagem. E-mails chegando. Não sei o que que é. Calma. Eu vou ter problema se eu estiver de fusca andando no... Numa pista emborrachada. Então, eu deveria ter pego o outro setup que eu acho que teria mais asa. Provavelmente, eu perderia a velocidade de reta. Mas, como eu não estou conseguindo ter uma aceleração boa... Porque eu estou saindo muito... Opa. Cadê a bandeira amarela? Porque eu estou saindo muito da curva. Então, eu estou dando na mesma. Com o setup mais tranquilo, eu teria mais segurança pra fazer essas curvas aí. Não colocaria minha corrida em risco. E... Teria a velocidade igual, porque eu ia conseguir sair pelo menos mais veloz das curvas. Tudo bem. Tudo bem. Eu também não fiz qualify, viu? Eu nem andei. Eu entrei no servidor... Então, deixa eu falar desse negócio do servidor do Assetto Corsi Competizione aqui. Eu, aparentemente, não tenho ranking ainda pra correr no modo competitivo. Primeiro risco que eu estou correndo online. Então, eu fui num kick race ali e o próprio servidor achou essa pista e eu só escolhi o carro. Tem um maluco atrás de mim, dando... Piscando a luz. Isso aqui é ir e vai, querido. Vai, vai, vai. Ah! Já bateu uma vez. Vai bater de novo daqui a pouco. Eu tenho... Eu tive a possibilidade só de escolher meu carro, a pista, nem escolhi nada. Entrei, tava faltando cinco minutos pro qualify. Nem fiz e vim pra pista. Opa! Aí, ó. Ah! Sai daqui! Meu Deus! Mas isso não muda em lugar nenhum, né? Meu Deus! Agora eu vou te falar, cara. Eu sou ruim. Nota aí. Eu sou ruim. Não sou ruim. Eu sou muito ruim. Eu sou muito lento. Mas eu mantenho meu carro na pista, cara. Não adianta você correr que nem um maluco. Você faz três voltas mais rápido que eu. Na quarta você bate e eu te passo. Fica na pista, meu querido. Vai no seu limite. Provavelmente você não vai ser tão ruim quanto eu dentro do seu limite aí. Então, é isso. Daria até pra disputar, mas eu tô... Olha! Olha isso! Nossa, não dá, cara. Cada corrigidinha, corrigidinha, corrigidinha dessa aqui. Uh! Meu Deus do céu! Nossa, aqui que tá, hein? Tá impressionante isso aqui. Eu acho que... Deve ser, deve ser... Não sei. Suspensão? Muito dura? Não sei. Eu não... Não mexi em nada, né? Coloquei no agressivo. Mas pode ser. Talvez um pouquinho mais de apoio na suspensão na hora de fazer curva. Se o meu carro tivesse mais aderência. Mas o jeito que tá aqui tem cara de ser pouco aerofólio. Pouca asa. Se você entende de setup, coloca aí. Comenta aí. O que que pode ser? O que que faz o carro... O carro... Ai! Ai! Deu certo. Mais ou menos deu certo, mas deu certo. O que que faz um carro sair de traseira desse jeito no meio da curva? É... É... Aerofólio, né? Freio não é porque eu tô... O freio não tá traseiro porque eu tô freando tranquilo. O carro não tá... Perdendo estabilidade na hora de reduzir. Nem perde... Um pouquinho só, mas aí foi mais tração. Nem perde muita estabilidade em curva lenta. O problema é curva de média a alta velocidade. E dentro do meu almanac de estupidez aqui, ó. Almanac de estupidez automobilística do turco. É... Isso tem cara de aerofólio. Ou alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa nesse sentido também conhecida como aerofólio. Mais uma vez! Cara, ontem fui comprar papel de presente. Pra embrulhar um presente pro meu sobrinho. Comprei uma guitarra do Guitar Hero pra ele. Pro Nintendo Wii. Aí tava chovendo. Quando tava voltando eu vi que eu tinha esquecido a minha carteira na papelaria. Aí eu perdi meu chinelo na poça d'água. Aí eu cheguei na papelaria sem chinelo. A moça me olhou torto. Não quis me dar a carteira porque ela achou que não era minha. No final tem um maluco mulambo sem chinelo. Pedindo uma carteira. Aí eu basicamente tive que voltar de... Pra casa sem chinelo e sem carteira. Aí depois ela devolveu a minha carteira. Então eu já ia... E ligar pra polícia, mano. Enfim. Muitas... Tretas e muitas... Pirações. Num temporal aqui na minha casa. Meu Deus. Aí eu fui passar... Eu tava em chinelo, né? Eu moro no centro. Falei, vou ali rapidinho na papelaria do aqui do lado. Aí eu pisei... Eu pisei na poça e meu chinelo saiu, cara. Aí ele foi embora. Caiu no bueiro. Se você ver um chinelo por aí, ele é meu. Chinelo bonito? Celular. Outro celular. Meu Deus do céu. Cara, eu não posso... Eu não posso fazer um pouquinho mais rápido isso aqui que já era, cara. Muito esquisito. Quem consegue fazer uma curva dessa com esse setup? Pelo que eu entendi, o líder tá na última volta. Vamos mais essa voltinha e a próxima aqui. Vamos lá, cara. Problemas encontrados. O problema principal é isso aqui que você tá vendo. O problema principal não. O problema chato é isso aqui que você tá vendo. Chega essa hora, cada um corre no seu próprio código postal. E ninguém interage com ninguém mais. Alguns acidentes estúpidos. O primeiro ali na chicane foi o que eu mais me incomodei. Algumas saídas de pista, além do que se vê normalmente. Não sei se isso... Se essa afirmação tá correta. Mas tá, algumas saídas de pista. Agora, de resto, cara. Por ser um servidor público. Em que eu só dei um quick join aqui. E entrei uns 5 minutos de qualifier. Faltando. E já fui pra corrida. Então, parece ser bem tranquilo mesmo. As corridas online. Eu vou ver o que eu preciso fazer pra ir pro competitivo. E tentar fazer algumas corridas no competitivo. Porque se... No público tá assim, cara. No servidor competitivo. E que as pessoas geralmente tem mais compromisso com o que tá acontecendo na pista. Olha. Parabéns aí pra... Olha que bonitinho. É sempre legal isso aqui, né? É umas firulinhas. Mas é uma firulinha bonita. Ó, coisa difícil aí no final vai ter... Aquelas fumacinhas coloridas. Se você tá em primeiro, deve ser legal. Porque você vai... Você vai passando, vai... Acontecendo as coisas à medida que você passa. Enfim, senhores. Gostei bastante. Olha. Interessante. Vou tentar ver... Vou tentar não. Vou ver o que eu preciso fazer pro competitivo. Quero fazer algumas corridas no competitivo. Pra ver se a minha expectativa... É... É... Acatada. Sei lá. O problema é que a expectativa é a mãe da decepção, né? Então, vamos ver o que a gente consegue aqui. Olha que bonito. Foco de artifício. Foco de artifício para essa performance maravilhosa do turco. Eu não lembro que posição que eu larguei. Vamos ver em que posição que eu chego. Mais uma vez, não passando ninguém na pista. E mais uma vez, passando um monte de maluco que não consegue manter o carro na pista. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. É isso aí, senhores. Uh, gostei. Gostei bastante. O maluco saindo dos speeds ali. Gostei bastante. Cadê que posição? Que posição que eu fiquei? Não, mas já mudou. Ah, mas já mudou. Já mudou, cara. Cadê? Ué. Aqui não é. Mas que esquisito, cara. Não tá. Não dá pra ver mais. Já mudou. Já rodou o servidor de novo. Não dá pra ver nada. Bom, senhores. É isso aí. Espero que tenham gostado. Comenta, compartilha, deixa like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.